Fala rapaziada, eu sou o Breno Mariano e mano, seguinte, tô começando esse vídeo aqui, é o primeiro vídeo que eu gravo assim, mais normal, né? Agora é como se fosse mais um vlog mesmo, mostrando pra vocês aqui como está sendo nossos dias. Lembrando que as lives agora voltaram com força, vocês viram que ontem, se eu não me engano, eu fiz uma live pra vocês. E mano, vocês curtiram demais, a gente jogou bastante, foi muito legal e vou começar a voltar com mais força, tá? Ontem, essa semana passada, se eu não me engano, eu fiz umas 3 ou 4 lives, então assim, foi bem legal e isso vai continuar acontecendo com mais frequência, tá? Mano, seguinte, tô aqui agora com a Natália, ela tá inclusive dormindo, eu tenho que ter que falar um pouco mais baixo, tadinho, porque senão eu acordo ela, velho. Tá aqui dormindo tranquila, coberta, tadinha. E ela tá usando essa cinta, tá vendo rapaziada? Eu não vou mexer no tempo pra não acordar, mas ela tá usando essa cinta e ela tem que usar essa cinta. Ela é muito importante pra manter tudo no lugar, como ela fez uma cirurgia estética no corpo inteiro, essa cinta é importante pra segurar tudo no lugar e pra tampar também os pontos, né? Porque se eu não me engano, tem tipo assim, uns 15 pontos espalhados pelo corpo inteiro, então tipo, foi bem grande a cirurgia. Aqui, ela tem duas garrafinhas de água, essa aqui foi a última que eu trouxe pra ela, tem até gelo, tá vendo? Porque essa água fica bem gelada, tem aquela ali também, que é inclusive da Elo, olha que garrava bonitinha, gente. E tem meu nome, é Elo Brenner, eu ganhei lá na Elo, numa confraternização que a gente fez de fim de ano, foi bem legal. Tô deixando pra ela aqui também, porque ela segura bem a temperatura. Aqui é o cantinho dos remédios, tá? Tem algumas águas aqui, eu tento é que levar esses copos pra lá. Tem aqui uma caixa com luvas, pra quando eu preciso mexer, por exemplo. Então teve um dia que a Natália, ela sem querer vomitou e sujou a roupa dela de vômito, entendeu? E aí eu tive que limpar, e pra limpar, não podia tirar a roupa que ela tava usando, que é essa cinta. Então eu tinha que pegar, limpar tudo, então a luva é muito importante pra esses momentos, que eu consigo pegar, limpar e tudo mais, porque é ruim, né, ficar pegando essas coisas e tudo mais. Temos aqui, né, negócios pra higienizar as mãos, uma caixa aqui com várias coisas, gase, finta, eu esqueci o nome, é aquela que cola na pele, né, pomada, várias coisas, mano, várias coisas mesmo, são usadas aqui, a gente tem que usar pra Natália, dá um trabalhinho, mas vai ser por um bom motivo, né, o resultado vai ser incrível, inclusive agora ela tem que comer alguma coisa. A Natália tá mais de 10 dias sem usar o banheiro, mano. Então vocês têm noção o que que é isso? É, é que ela tá se alimentando muito pouco, ela tá ficando sem fome, tá perdendo apetite, isso não é legal, mano. Inclusive, vou preparar um negócio pra ela comer agora, deixa eu ir lá. Pronto, agora eu consigo conversar com vocês direito. Mano, eu preciso sempre estar levando coisas pra ela comer assim, aos pouquinhos, porque ela não pode comer muita coisa de uma vez, senão ela passa mal e ela também não pode ficar sem comer, entendeu? E se depender dela, ela fica sem comer, mano, ela tá ficando muito sem fome, de verdade, isso é preocupante. Deixa eu fechar essa janela aqui, mano, porque essa avenida aqui que tem aqui na frente, mano, quando dá horário de pico assim, tipo 6 horas da tarde, fica uma barulheira, vocês não têm noção. Enfim, ó, vou preparar um negócio assim pra ela comer aqui agora, tô levando vocês pra vocês verem mais ou menos a minha rotina, né? Esse ainda não é o vídeo oficial da minha rotina cuidando dela, tá? É mais um vlog que eu vou fazer com vocês mesmo. Eu acho que aqui agora o que eu vou fazer pra ela é uma banana, olha aqui, ó. Vou pegar uma bananinha dessa, tem vista bem madura, e vou dar uma picada nela aqui pra entregar pra Natália, mano, vamos lá. Gente, eu tentei fazer aqueles pratos bonitinhos, com fruta picadinha, tá ligado? E olha como é que ficou, velho. Ficou feio demais, mas enfim, mano, é pra comer. E eu tô achando que tá tendo uma festa num vizinho aqui perto, mano, deixa eu tentar mostrar pra vocês. Oi, vocês tão vendo alguma coisa? Vocês tão vendo festa em algum lugar? Eu não vi nada, se vocês viram, foi só vocês, porque olha isso, a janela é alta, tá vendo? Não tem como acessar ali muito fácil. Mas enfim, tô ouvindo só barulhira. Mas é sábado, né, mano? A galera tem que fazer uma festinha mesmo, mano. Então, sábado, tal, tem que se divertir. Enfim, vamos levar essa bananinha pra Natália. Vou entrar com calma. Deixa eu tentar abrir aqui com uma mão. Nossa. Vou entrar com calma, com cuidado. Tem esse ventilador também que coloquei pra ventilar o quarto. Meu amor... Mentira. Meu Deus. Cês tão vendo isso? É a boneca amaldiçoada. Mano, por que que essa boneca apareceu aqui do nada? Eu não coloquei, véi. Cês... Será que já tava... Não, eu não coloquei. Cês viram? Ih, eu tava gravando um vídeo, eu mostrei a Natália, não tinha boneca nenhuma ali, mano. Como que essa boneca apareceu aí do nada, véi? E a Natália dormindo, mano. Não foi a Natália, ela tá dormindo. Deixa eu colocar essa banana aqui. Mano. Cê tá achando que cê vai começar a aparecer agora com a Natália desse jeito, né? Véi, isso não é normal. Essa boneca não era pra tá aqui. Mano, eu não posso acordar a Natália pra mostrar. A Natália tá preocupada. Ela não pode ficar levantando da cama e mexendo, mano. Se a Natália ver essa boneca, ela vai assustar e ela vai querer sair correndo, mano. Ela não pode fazer isso. Vou ter que tirar esse negócio aí agora. Meu Deus do céu. Ai, mexeu. Mexeu. Peguei. Como é que cê apareceu? Meu Deus do céu. Deixa eu acender a luz. Mano, calma. Deixa eu fechar essa porta. Na moral. Mano. A boneca amaldiçoada apareceu do lado da Natália, rapaziada. Véi, cês viram no vídeo. Eu não tinha colocado a boneca lá, véi. A boneca nem era pra tá aparecendo. Eu nem lembro onde que tava a boneca, mano. Essa boneca não tava aparecendo já tinha dias, véi. Ô, ainda bem que eu tô gravando. De verdade. Ainda bem que eu tô gravando porque tá tudo sendo registrado, mano. Véi. Não é possível, mano. Não é possível. Mano, eu só queria cuidar da Natália, véi. Pelo amor de Deus. O que que eu faço, rapaziada? O que que eu faço, mano? Pelo menos eu tirei ela do lado da Natália. Porque se a Natália acorda e vê essa boneca do lado, mano, ela ia tomar um susto. E a Natália não pode levantar. Ela tá cheia de ponto no corpo, mano. Ela não pode levantar da cama e sair correndo. Mano, a boneca sabe, véi. Essa boneca sabe o que que tá acontecendo. Ela sabe que a Natália tá assim, que não pode levantar. E ficou lá do lado dela. Foi só pra me assustar. Não foi, boneca? Pode falar. Vai, fala. Você não vai falar. Não, fala comigo. Eu vou virar você assim pra você olhar pra mim. Fala. Foi só pra me assustar que você apareceu do lado da Natália. Você acha que eu sou bobo? Eu não sou bobo, não. Eu já sei. Eu te conheço. Tá? Não é de hoje que eu te conheço, não. Porque eu sei tudo que você faz. Eu não sei o que eu faço com essa boneca. Não sei, mano. Sabe uma ideia que eu vi que vocês me deram no último vídeo que eu fiz que a boneca apareceu? Vocês deram a ideia de jogar essa boneca lá pros cachorros, mano. Só que eu não sei se eu jogo. Sabe por quê? Eu tenho medo dos cachorros cairem perto dessa boneca, mano. Eu prefiro deixar eles tranquilos lá. Sem contato nenhum com essa boneca, mano. Eu não queria nem que eu nem a Natália tivesse contato. Só que eu tento jogar ela fora e a boneca aparece de novo. Vocês viram, mano. Até na viagem que a gente fez, eu enterrei a boneca lá na praia. A gente voltou pra cá, pra Belo Horizonte, que é onde eu moro. E simplesmente a boneca veio atrás, mano. Não faz sentido nenhum isso. Pera aí. Sinceramente, eu não sei o que eu faço com essa boneca, rapaziada. Deixa eu ver. Vou jogar ela aqui, ó. Jogo no banheiro e vou vejar a porta. Deixa ela aí agora. Deixa ela aí. Eu não vou ver esse banheiro mais, véi. Eu tô achando que eu vou interditar esse banheiro de verdade, rapaziada. Agora eu não sei se eu conto pra Natália isso que aconteceu, véi. Eu não sei se eu conto pra ela que a boneca apareceu do lado dela. Se eu não conto. Se eu conto, ela não vai nem querer dormir nesse quarto mais, mano. Pelo amor de Deus, véi. Nossa, tava dando tudo certo, véi. Tava cuidando da Natália direitinho. Tava conseguindo fazer tudo certo. Aí vem essa boneca e aparece de novo, mano. Ô, eu não sei mais o que fazer, rapaziada. De verdade, eu não sei mais como, assim, desfazer dessa boneca, véi. Também pra que a Natália foi comprar essa boneca na Dark Web, mano. Pelo amor de Deus. Rapaziada, eu vou fazer o seguinte, mano. Eu vou pensar algum jeito de desfazer dessa boneca. Fazer alguma coisa. Não sei se eu tento destruir ela de novo. Não adianta, mano. Eu tô achando que ela tá voltando cada vez mais forte quando a gente tenta destruir ela. De verdade, véi. Não tá fazendo sentido. Mano, faça o seguinte. Deixa nos comentários aí o que vocês acham que eu faço com essa boneca. Sério, me mandem mais ideias. Eu já fiz tudo o que vocês falaram. Mas provavelmente ainda tem alguém aí que tem alguma ideia e tá guardando pra ela mesma. Então, mano, exponha sua ideia no comentário. De verdade, véi. Eu preciso saber o que eu faço com essa boneca. Eu não sei mais o que fazer. Eu já tentei destruir. Eu já joguei na fogueira. Enterrei essa boneca na praia. Eu já joguei ela no lixo. Na lixeira mesmo. Não é daqui de casa, não. Eu joguei na lixeira lá do outro prédio que a gente morava. E mesmo assim, ela apareceu dentro de casa, mano. Essa boneca, eu acho que ela se teletransporta, mano. Não faz sentido. É isso, mano. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Sério, eu vou pensar no que eu faço aqui agora. Eu não sei se eu conto pra Natália, se eu não conto. Mas, de qualquer forma, não... Ah, véi. A Natália vai acabar vendo esse vídeo. Eu vou ter que contar pra ela, mano. Eu vou ter que contar pra ela. Ó, eu vou finalizar esse vídeo aqui e eu vou contar pra Natália o que aconteceu, tá, gente? Espero que vocês, pelo menos, me deem alguma ideia boa pra fazer com essa boneca. De verdade. Tamo junto. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto